O diretor, vamos pra Campo Grande? Temos condições? Então tá bom. Quem tá por lá hoje é minha querida amiga Glória Maria. Aliás, com certeza o Israel já fez essa pergunta, mas vou perguntar novamente, Glória, porque é o seguinte, hoje nós temos uma audiência diferenciada. Muitas pessoas, de repente, não são de Três Lagoas, vêm pra Três Lagoas, aí falam assim, mas a Glória Maria, a Glória Maria da Globo, será que é prima? Será que é parente? Será que é uma homenagem? Me conte a história do seu belo nome, minha querida Glória Maria. Bom dia, bom dia a todos que me acompanham. Bom, Fernando, quem escolheu o meu nome foi a minha avó. Ela era muito fã da Glória Maria, inclusive o meu nome seria Rafaela, mas aí nos 45 do segundo tempo, indo pro cartório, minha avó falou negativo, minha neta vai se chamar Glória Maria, em homenagem à Glória Maria. Ah, que legal, a Glória contou isso pra gente lá nos bastidores da CBN, eu fiz questão de provocar a Glória aqui, né, pra fazer mais uma vez essa homenagem, essa maravilhosa jornalista da nossa televisão brasileira. Glória Maria, me conte as novidades de Campo Grande, como anda em Campo Grande nesse feriado, como é que tá o tempo em Campo Grande, me conta tudo. Bom, aqui o tempo tá assim um pouco nublado, tá fazendo um friozinho pra mim, só que o Campo Grandense tá friozinho, viu, Fernando? E a previsão é de que a temperatura cai aí ao longo do dia e o pessoal tá comemorando, né, hoje é um feriado nacional, tem muitas pessoas que estão indo às missas, procissão, tá bem legal por aqui. Que maravilha, o que mais você destaca aí em Campo Grande? As notícias do Noticiário Estadual. Bom, hoje eu vou falar, né, sobre uma notícia bem direcionada aos nossos eleitores, porque agora eles podem emitir de graça a certidão de quitação eleitoral pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral ou por meio do aplicativo e-título. Vale lembrar que a emissão ficará suspensa entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro, né, que é o período pós-segundo turno. Sem o certificado, o eleitor pode ter prejuízos na esfera civil, como ficar sem receber vencimentos, remuneração, salário. Inclusive, muitas empresas pedem aí a quitação eleitoral pra contratar, na hora da contratação, né. Pra estar kit com a Justiça Eleitoral e emitir o certificado de quitação, o eleitor deve estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e ter atendido as convocações da Justiça Eleitoral. Pra você fazer a quitação aí com a Justiça Eleitoral é muito simples, como eu disse, basta acessar o site do portal, né, do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo E-Título. Fernando, lá tem a opçãozinha de justificar. Obrigado, minha querida Glória Maria. E eu aproveito a Glória Maria e esse cenário em que a Glória Maria está pra relembrar a nossa audiência que, neste cenário, neste estúdio, logo mais, dia 26, nós teremos um evento especial. Falando em eleições, né, Glória, nós teremos um debate com os dois candidatos ao governo do Estado, Capitão Contar e Eduardo Riedel, direto dos estúdios da CBN. A gente vai retransmitir aqui pela TVCHD, canal 13.1, pelas rádios do Grupo RCN e até o Correio do Estado e veículos parceiros vão integrar este pool. Certo, minha querida Glória? Muito obrigada, Fernando, e continua aí, né, deixo esse convite pra todos. Estamos muito ansiosos por esse debate, tá todo mundo já trabalhando pra que fique tudo muito incrível. Até mais, Fernando.